Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu venho aqui gravar pra vocês um tutorial dessa maquiagem aqui pra ir num evento durante o dia, no meu caso é o show do Matheus e Cauã. E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? Bom gente, antes de começar a falar sobre essa maquiagem, já deixa o gostei de vocês aí embaixo. Se inscrevam no canal pra não perder nada, inclusive pra não perder o vlog desse show que vai ter no Ibirapuera. Deixem aqui nos comentários suas dicas, sugestões e tudo mais. E agora vamos para o vídeo. Como eu já falei pra vocês, eu fiz essa maquiagem aqui de teste pra ir semana que vem no show do Matheus e Cauã. Eu quis mostrar pra vocês eu fazendo esse teste, então foi um get ready with me, mais ou menos, porque aí eu testei várias coisas, mostrei pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. Esse show vai ser no aberto durante o dia, então eu decidi fazer uma maquiagem mais suave, mais sutil, fazer uma pele bem natural e só mesmo destacar no batom, pra vocês terem ideia, nem blush eu passei pra não chamar tanta atenção. Eu espero muito que vocês gostem e eu espero que vocês assistam até o final. Agora bora lá! Bom, gente, vou começar aqui pelo meu olhinho direito e aí depois eu vou cortar e fazer o esquerdo. Vou começar fazendo a minha sobrancelha, igual eu sempre faço. Como vocês já conhecem, eu vou fazer com essa sombra unitária aqui que eu tenho da Deisel. Eu acho que ela fica super legal, o efeito dela fica super legal, fica super marcadinho. Então eu vou vir com o pincel chanfradinho e sem segredo nenhum vou aplicar, dar uma esfumadinha, contornar, delimitar e deixar a minha sobrancelha bem bonita. Agora que minha sobrancelha tá bem delimitada, bem marcadinha, eu vou vir com esse meu corretivo da Tracta, que eu gosto bastante dele. Eu vou aplicar um pouquinho na pálpebra e nas minhas olheiras. E aí eu vou simplesmente espalhar com a minha esponjinha. Eu faço isso pra essa região ficar bem uniforme e a sombra ficar bem mais bonita. Então eu venho aqui com a minha esponjinha de coxinha e vou espalhando com batidinhas por toda essa região. Aí eu inverto aqui, pego a pontinha. Essa parte aqui é bem importante espalhar, porque é uma parte que quando você for passar a base, não dá pra você aplicar a base aqui pra não acabar sujando a maquiagem do olho, né? Não acabar tirando, você não acabar borrando a maquiagem do olho. Então é bem importante deixar bem uniforme. Por mais que fique diferente do resto do rosto, depois a base vai consertar. Como eu disse, gente, eu estou indo num show, então eu quero uma maquiagem que dure o dia todo, porque eu vou passar o dia todo lá. Porém, eu também não quero algo muito pesado, porque é de dia e não à noite, né? Começa meio-dia. Então eu estou fazendo uma maquiagem que dure, mas que seja uma maquiagem pro dia e não fique tão pesada. Agora que está super bem uniforme, vocês podem ver a diferença desse olho pra esse olho. Olha só, eu vou começar com a sombra. Eu vou fazer uma maquiagem marrom mesmo, gente, bem simples, bem dia-a-dia, e eu vou usar esse duolzinho que eu tenho de sombras marrons, ele é da Victoria's Secret, eu tenho bastante tempo já. Então essa parte aqui vai ser no canto externo do olho, que eu vou esfumar pro côncavo, e essa sombra aqui no cantinho interno na pálpebra. E eu posso até pensar em colocar um glitterzinho aqui só pra fazer um detalhe, porque depois também tem o delineado e o rímel. Então eu venho aqui com um pincelzinho de somar, com a sombra marrom escura, pego bastante, vou depositar aqui no canto externo, já fazendo a marcação que eu quero que fique. E depois eu pego mais sombra e vou fazendo isso até chegar na tonalidade que eu quero. e já arrastando pro côncavo também, esfumando bastante, porque eu quero algo bem natural também, né? Sombra marrom a gente tem que tomar bastante cuidado, porque se você aplica demais ou numa quantidade que não fica legal, seu olho parece cansado, sabe? Não parece um olho bonito. Então, por exemplo, aqui eu acho que já até deu, ó. Vocês viram? Pra mim, essa quantidade tá ok, eu não quero nada muito forte, quero algo, ó. Tá de maquiagem, mas tá levinha, tá bonita. E é esse aspecto. Aí agora eu só venho esfumando, eu não acrescento mais produto nenhum. Venho esfumando com a mão bem levinha, ó. Aplicando aqui no côncavo, pra ficar assim. Com um pincelzinho de sombra, desses aqui de espuminha, eu venho na sombrinha mais clara, pego bastante produto e aplico, ó, com batidinhas aqui na minha pálpebra. Olha só, tá vendo? O produto é bastante depositado. E aí eu só vou arrumando ele. Então ele tem que fazer o formato aqui da pálpebra e depois ele tem que se juntar com a sombra escura, né? Porque se não se juntar, fica uma marcação bem esquisita. Então tem que tomar bastante cuidado e com bastante paciência fazendo essa marcação, fazendo batidinhas pra ficar mais suave. E pra finalizar, você pega o pincelzinho de esfumar e junta as duas sombras. Então dá uma esfumadinha no côncavo e aqui na região externa do olho. pras duas coisas virarem uma só, tá vendo? Ficar clarinha, ficar super bonitinha. Como eu disse, eu gostei da ideia do glitter, então eu vou pegar esse aqui da 3, que eu comprei na loja da Bruna Aira. E ele é douradinho, olha só. E aí eu vou com o meu dedinho mesmo, indicador, aplicando ele na minha pálpebra. Ele não precisa de cola. E ele é um glitter bem fininho, bem soltinho, então ele fica super natural. Ou seja, é um glitter que dá pra usar de dia e não fica aquele exagero todo. Com uma aplicadinha só, olha só a quantidade de glitter, gente, que coisa mais bonitinha que fica. E com o delineado, ele vai ficar bem sutil, que é o que eu vou fazer agora. Uma dica muito importante é que com certeza vão cair resquícios de glitter e de sombra aqui embaixo. Com a esponjinha, você vai dando batidinhas, e vai tirando esses retinhos. A base vai cobrir depois, mas é importante você tirar o excesso. Tá vendo? Olha. Então é um truquezinho. O meu delineador, ele é da Mary Kay, ele é em gel. Eu tenho que usar um pincelzinho pra aplicar ele, eu uso esse chanfradinho mesmo. E é bem suave, gente. No começo era muito difícil pra mim, mas agora que eu peguei a prática, vocês vão ver que eu faço super rapidinho. Eu não quero um delineadão, eu quero algo bem sutilzinho, bem pequenininho. Então vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumadas e acostumados a ver em mim, né? Mas, vamos lá. Então é de muita concentração, então eu vou ficar um pouquinho quietinho e vou deixar uma musiquinha pra vocês. Viu só, galerinha? Super rapidinho, em menos de três minutinhos eu fiz esse delineado aqui. E como vocês viram, eu comecei do meio, porque como eu começo com a minha mão não muito firme e eu tenho que ir sentindo ela conforme o passar do delineado, eu começo pelo meio, que eu sei que a linha aqui vai ficar mais grossinha, aí eu puxo bem fininho aqui dentro, faço o delineado e ligo as duas conexões. Então fica desse jeitinho aqui, fica super fácil de fazer e é muito difícil de errar. E fica lindo, né, gente? Agora, eu vou passar o rímel. Galera, pro rímel nada de muito uau, eu quero uma coisa que deixe mais os meus cílios grandes, porém naturais. Então eu vou usar esse da Tertil aqui que eu tenho faz uns aninhos e eu sou apaixonada nele. Então, sem mais nem menos, eu venho aqui, passo o meu rímelzinho, devagar pra não borrar a maquiagem lá em cima, né, galera? E como eu disse, bem natural. Então eu vou aplicar uma camadinha, no máximo duas, em todos os cílios. E esse rímel aqui da Tertil, gente, ele é incrível, porque ele deixa os cílios bem separadinhos, sabe? O produto não junta eles. Então fica natural de verdade. Eu nem preciso colocar cílios postiço, nem nada. Porque olha só isso aqui, ó. Olha a diferença, gente. Fica incrível o olhar, né? Eu fico apaixonada. Não vou aplicar nos cílios de baixo, porque acho que não tem necessidade. Não é um evento que exija isso. Então, quanto menos maquiagem, melhor. Outra dica que eu dou pra vocês, é pra vocês aplicarem o glitter antes de fazer o delineado, antes de passar rímel, porque eu já tive experiências em que eu fiz o delineado, fui passar o glitter em cima, e aí o glitter ficou em cima do delineado, e ficou aquela coisa esquisita. Então, é melhor o delineado cobrir o glitter do que o contrário. Porque daí eu tive que fazer mais uma camada, e o delineado ficou bem grosso, não ficou essa coisa, sabe? O produto natural. Ele ficou bem grosseiro mesmo. Mas é isso, gente. Fica desse jeitinho. Agora, calma aí que eu vou fazer esse olho aqui e eu já vou. Tcharam! Apareci aqui pronta, e agora vou pra pele. Eu pensei muito no que eu ia fazer, e aí eu cheguei à conclusão de que se eu quero uma cobertura boa, porém bem levinha, eu tenho que usar a minha base da Kiko. Nada mais, nada menos, porque ela tem alta cobertura. Eu posso aplicar somente ela, então eu venho aqui com o pump na própria esponjinha. Olha isso, gente. Um pump já rende bastante. Ela vai ter uma cobertura excelente, porém muito natural. Não vai ficar aquilo pesado, não vai parecer que eu passei 3 quilos de massa corrida no rosto. Então eu tenho essa liberdade com a minha base da Kiko. E ela é muito boa, gente. Ela não oxida, ela aguenta o dia todo, ela cobre muito, muito bem. E olha isso, gente. É que aqui só tá nas bochechas, né? Eu não passei nem na testa, nem na nariz, nem no queixo, mas é muito, muito tranquila, muito natural. Não parece que eu estou com base, porque eu não sinto a textura dela. Então, ela é excelente. Vou aplicando aqui, deixando uma musiquinha pra vocês. E é isso. Gente, fala sério. Olha essa pele de bebê de porcelana, só pra deixar ela bem matificada, bem seladinha. Eu vou deixar o meu pó da Vult agir nessa belezura toda. Então eu venho com o pincel, sem esponja, sem nada, porque como eu disse, é leve, nada de excesso. Venho só colocando um pouco de pó aqui pra selar mesmo, pra não deixar nada sair do lugar, pra aguentar frio, calor, chuva. Eu venho selando e matificando. mas nada, como eu disse, muito exagerado. Eu não vou aplicar blush dessa vez, porque o batom que eu vou usar, ele vai chamar muita atenção, e aí o blush vai ficar mais aparente ainda, porque é um rosa, um roxo um pouco fechado. Mas eu vou aplicar iluminador. Gente, esse iluminador aqui eu comprei na lojinha de R$10,00 do shopping. Na verdade, eu ganhei da minha amiga. Mas, gente, ele é sensacional. Eu adorei ele. Vocês vão ver como ele deixa um aspecto de brilho natural, bem suave, mas é muito bonito. Olha só. Viram só? Olha isso, gente. É um escândalo de lindo. Olha. Olha só que lindo. E um pouquinho na pontinha do meu nariz. Olha, gente, que glow que ele deixa. Lindo, né? E agora, o batom, né? O batom eu também ganhei da minha amiga. Ele é da Matte Love. Tudo de bom. Ele é aqueles cremosos que depois ficam mates. E eu sou apaixonada por batom assim, gente. Porque é muito fácil de aplicar e depois ele é mate, então ele não sai. É incrível, é incrível, é incrível. Vou abaixar um pouco a câmera pra vocês conseguirem enxergar eu aplicando esse batom, porque eu sempre abaixo um pouquinho. Bom, gente, gente, essa é a maquiagem. Olha só. O batom chamando a atenção, o olho bem natural, pra curtir o show, a pele super levinha. Eu amo esse tipo de maquiagem. Eu não vejo a hora de vocês assistirem, de vocês deixarem o feedback de vocês aqui embaixo. E também, de deixar nos comentários caso vocês queiram que eu faça uma resenha desse batom, porque ele merece, né, gente? Eu tenho vários da Mc Love, eu posso fazer a resenha de vários em um vídeo só, porque eu sou apaixonada, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar também. Mas, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o gostei de vocês aqui embaixo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações que me ajuda muito. Um big, big, big beijão e até o próximo vídeo. Tchau!